de mim, eu aceito o meu reflomegado agora, eu peço a Deus agora, se tem a mente não para ir na minha mensagem, em nome de Jesus de Nazaré, eu aceito ser morto agora, eu desafio Deus me matar em cima desse vômito, nesta noite, se Deus não fala através da minha boca, nesta noite, Deus está falando, quer ouvir quem quiser, ouça quem quiser, Deus está falando, é tempo de renovo, é tempo de buscar Deus, é tempo de buscar Deus, é tempo de pastor passar a mão na costa de ninguém, é tempo de pregar a palavra, anuncia a palavra, doa quem doeu, Jesus está voltando, a trombota vai soar, quem quer ouvir o som da trombeta, levanta a mão, agora o nome de Jesus, agora o nome de Jesus, perfeito trouxe a boca, levanta-se a mão, agora o nome de Deus doeu, agora, exalta o nome de Jesus, agora 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 o nome Deus, quando você tem a convicção ainda as minhas fratezes em M.... eu tenho certeza da minhas fratezes, eu tenho certeza das palavras erradas que eu vim durante os dias, eu tenho certeza das minhas fragilidades, mas isso Satanás não impede, de eu falar nesta noite, Satanás não impede de Deus vencer nesta noite, Deus usa!, Deus usa porque ele é fiel para com a a palavra, dentro da árvore da aliança não tinha a estábua da lei no que Moisés chegou embaixo ele viu o povo adorando o pinceiro ele pegou a estábua e quebrou a estábua largou no chão e quebrou a estábua da lei porque ele ficou irado porque viu o povo, ele viu o povo é igual o pastor quando viu alguém não obedecer a palavra a Deus, ele ficou irado e quebrou a estábua, eu preciso ele subir de novo, e mais uma vez Deus deu a estábua da lei pra ele e agora ele coloca dentro daquele caixão, as estábua da lei para como representando ali a palavra que o povo deveria seguir segunda coisa que tinha dentro daquele caixote, dentro daquele caixote tinha a vara de Moisés uma certa vez o povo disse assim Deus só fala, é melhor dizendo a vara de Arão me perdoe, e aí a Bíblia diz que uma certa vez o povo começou